R.J. TV, oferecimento Santander Select, uma nova categoria de serviços financeiros. Sábado de tensão na Rocinha. Trocas de tiros entre policiais e traficantes deixam 5 feridos em menos de 24 horas. A polícia investiga a morte de uma mulher na linha amarela. O carro dela foi metralhado com pelo menos 11 tiros. Uma jovem também foi baleada e está em estado grave. Veja também, uma carreta de combustível tomba na linha vermelha e bloqueia um dos acessos à Ilha do Governador. E o sufoco de Vasco e Fluminense na última rodada do Brasileirão. Os dois times lutam para escapar do rebaixamento. Sábado 7 de dezembro, o R.J. TV começa agora. Boa noite.